O passo 1 é você identificar o seu atual nível de inglês. Por quê? Porque esse é o seu ponto de origem. Você repara bem quando você vai de um caminho a outro e você tem um GPS, a primeira informação que o aparelho te pergunta é onde você está. Você não consegue colocar no seu GPS um destino sem informar a sua origem, porque ele não consegue calcular a sua rota. E da mesma forma, um plano de estudo é o quê? Nada mais do que a sua rota, do ponto A ao ponto B. Como é que você quer traçar um plano de estudo com a sua rota se você não insere no seu GPS de preparação o seu ponto de origem? Não faz sentido. Então, o seu ponto de origem é o seu atual nível de inglês. Seu atual nível de inglês vai ser ou iniciante, ou intermediário, ou avançado. E tendo essa informação, você já consegue ter uma noção, ou pelo menos um norte, de como deve ser a sua preparação. Paula, eu não sei qual é o meu atual nível de inglês. Como é que eu faço? Para identificar o seu atual nível de inglês, você pode, em cursos presenciais de inglês, normalmente eles oferecem de forma, normalmente é forma paga, um teste de nivelamento. Então, esses cursos tradicionais que você encontra de inglês, eles têm, você vai lá e fala, olha, gostaria de fazer um teste de nivelamento, quanto é que custa? E aí você paga uma taxa e faz um teste de nivelamento e descobre o seu atual nível de inglês. Primeiro passo, então, onde que você está? Qual é o seu atual nível de inglês? Iniciante, intermediário ou avançado? Iniciante, intermediário ou avançado?